A solidariedade social é o maior desafio que a ProBranca sabe fazer. Cada vez há mais pessoas a necessitarem dos nossos cuidados e os recursos são cada vez menores. É a realidade do tempo que atravessamos. Felizmente, o espírito de solidariedade é talvez a maior qualidade dos portugueses. Por isso, pedimos-te a ti que na hora de preencheres o teu IRS, decidas onde devem ser investidos os teus impostos. Uma parte do IRS apurado de cada um de nós pode ser doado à ProBranca. A ProBranca e as mais de 500 famílias que ajudamos diariamente agradecem-te. Nada é difícil se for dividido em pequenas partes. A ProBranca e as mais de 500 famílias que ajudamos a ser doado à ProBranca.